E olha, todo mundo na expectativa e após o empate na estreia do Sergipão e também na Copa do Nordeste, o Confiança vai em busca da primeira vitória do ano. O goleiro Genivaldo, o lateral Madonna e o meia Everton Santos ainda precisam cumprir um jogo de suspensão. Mas o clube enviou um requerimento ao Tribunal de Justiça Desportiva solicitando que a pena fosse revertida com a doação de cestas básicas. Todo lugar do país e do mundo se funciona desse jeito, que a gente possa ter essa anuência do tribunal aí, para que esses atletas possam ser liberados para poder jogar já a segunda rodada do Campeonato Sergipano. O atacante Frontini fez o gol que garantiu o empate com Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Ele quer estrear no estadual também balançando a rede. Nosso primeiro objetivo é a vitória e depois sim vão vir os objetivos pessoais, mas são os primeiros objetivos em grupo. Após cumprir suspensão pela Copa do Nordeste, o atacante Raí pode ser titular contra o Boca Júnior. A gente está trabalhando forte, esperamos que a gente possa estar sempre pronto quando o professor precisar e a gente possa dar conta do recado dentro de campo. E para acabar com qualquer dúvida, ele deixa bem claro, o apelido é Raí e não Raí, como muitos vinham chamando. Rapaz, achei engraçado. Mas sempre assim, todo time que eu joguei tem essa dúvida, se é Raí ou Raí. Não, mas é Raí mesmo. Raí, está anotado, viu? E olha, se o Confiança aposta nele, no Raí, o Sergipe ganhou um jogador prata da casa, que reapareceu muito bem obrigado e logo na primeira partida fez o primeiro gol profissional da carreira. A estreia com o time no Sergipão 2018, deu o que falar. O craque fez o primeiro gol do time no campeonato. Nem nos meus melhores sonhos. Eu pensei, né, atuar dessa forma, estrear bem, fazendo gol, podendo ajudar a equipe do Sergipe. Mas a relação com o clube não é de agora. Começou em 2010, quando foi campeão sub-17. Ninguém tinha me levado, não tinha empresário. Sempre mais difícil, as pessoas não acreditam em você. Mas no segundo ano, que foi em 2011, eu pude fazer uma competição bem e assim consagrei a artilharia. Após a saída do time, o garoto, que na época tinha 17 anos, decidiu apostar em outros clubes. Passou pelo River, de Carmópolis, depois o Itabaiana e, por último, o Socorrense, em 2015. O atacante ficou cerca de um ano fora dos gramados, se dedicou aos estudos e precisou trabalhar para manter a casa. Mas o sonho de ser campeão, novamente, falou mais alto. Na verdade, ninguém me procurou. Eu que fui à procura de uma pessoa que me ajuda sempre. Falei que queria voltar a jogar. Não esperava que ele me conseguisse essa oportunidade no Sergipe. E estou muito feliz. Para o retorno, além da parceria dos amigos, o apoio da família foi fundamental. Na hora que ele precisar, pode ter certeza que a família está sempre presente dele. Qualidade ele tem, tá entendendo? Então é só ele botar em prática que tudo vai dar certo. O próximo desafio a ser enfrentado por Rodney é neste sábado, quando o Sergipe enfrentará o Socorrense, na Arena Batistão. Mais uma oportunidade para o jogador mostrar o bom desempenho ao vivo e para a torcida. A gente sabe da importância que tem em representar o Sergipe. Sempre tem uma ansiedade. Todo jogo vai haver uma ansiedade. Mas estamos bem tranquilos, conscientes do que fazer. Esperamos sair com resultado positivo. É, vamos ver as emoções todas que você confere aqui na TV Atalaya. Gente, final do programa de hoje e vai ter balanço geral. Agora amanhã tem Atalaya Esporte Meio Dia, Atalaya Esporte Especial, não esquece.